A moda da Bahia em couro e calçado encontra-se na Francal 2018. Numa promoção do SEBRAE e com a parceria da Prefeitura de Conceição do Coité, empresas do Estado estão mostrando seus produtos aqui nesta feira internacional. O primeiro dia está sendo gratificante, é a primeira vez que a gente vem e a gente está trazendo muitas novidades. Estamos conseguindo trabalhar direitinho e agradeço muito a Prefeitura de Coité e ao SEBRAE da Bahia. Então é muito importante que você tenha sempre artigos que se comuniquem com todo mundo, porque estando aqui na Francal, por exemplo, você vai ter acesso a um público enorme de compradores do Brasil todo. A Francal é uma feira internacional e nacional no segmento de calçado, onde vários lojistas, comerciantes, indústria, de nível nacional e internacional, expôs seus produtos aqui. É uma feira completa, uma feira que representa a importância no nosso setor de calçados e artefatos no Brasil. A Francal trouxe para esse evento instrumentos fantásticos para que o lojista, o próprio expositor, possa se instruir para melhorar os seus negócios através de visual, através de informações, tanto focado na área da economia, como também focado na área da moda, na tecnologia, o e-commerce, que é um ponto muito forte hoje, que está entrando e nós estamos jogando isso para que tanto o expositor, o fabricante como o lojista, entre nesse novo processo digital de venda. E também, e principalmente, é uma feira de negócios. Uma feira de negócios numa ambientação completamente diferente daquela que fizemos nos anos anteriores, trazendo realmente mais conforto, mais alegria, para que o produto se mostre com mais visibilidade. Também o próprio lojista, ele tem aí no próprio stand um exemplo de como ele deve se preparar na sua loja, na sua vitrine, para agradar o consumidor. Então, é uma feira completa. É uma feira que completa hoje 50 anos, trabalhando fortemente para o crescimento, para o desenvolvimento da indústria de calçados e artefatos do Brasil. Olá, eu sou a Giovana, gestora estadual dos projetos de moda, representando a indústria e comércio pelo Sebrae Bahia, dentro desse segmento. O Sebrae oferece várias oportunidades para as empresas desse segmento. A gente está trabalhando com indústria e comércio em nove regionais. Agora, falando especificamente do projeto de Feira de Santana, que a gente trabalha couro e calçados e acessórios em couro dentro dos municípios de Coité, Ipirá e Tracupá. A gente faz um trabalho com eles, começou desde o ano passado, de dois anos em que a gente trabalhou toda a parte de branding, de tendências, de formação de preço, de design, preparando eles para que eles possam acessar novos mercados, participar de feiras. A exemplo da Francal é a primeira vez que eles estão participando da maior feira de couro e calçados da América Latina. Todas as empresas que estão aqui estão extremamente preparadas para estarem aqui. Oferecem produtos com design, com preço competitivo e com a qualidade que se espera dentro de uma feira como essa. O primeiro dia de feira foi um sucesso. Eles estão em pé de igualdade com qualquer outra empresa que está aqui. O SEBRAE e a Prefeitura que também estão apoiando. A gente está bem orgulhoso desse apoio e os empresários bem felizes com os resultados. A gente tem uma empresa aqui, que é da região, de onde todas essas empresas são também, que é a Classe Couro, que hoje está aqui num estande grande, sozinho. E é isso que o SEBRAE quer. O SEBRAE quer desenvolver, quer que essas empresas acessem mercado, para que elas possam um dia vir sozinhas em estandes maiores, enfim, cresçam cada vez mais e acessem cada vez mais outros canais de mercado. A gente está aqui na Francal, exatamente no estande da Bahia. É muito legal a gente entender o quanto a moda hoje está conectada. O que o pessoal está fazendo lá na Bahia, conversa exatamente com o que eu estava falando hoje aqui na palestra para o varejo, das pesquisas que a gente faz do Inspirar Mais. Então, o que a gente tem que entender é que o consumidor aqui do Sul compra as mesmas coisas que o consumidor do Nordeste. A gente hoje não tem mais nenhuma diferença de cor, de formato e de gosto. Até porque a gente realmente está ligado através do Instagram, das redes sociais, das novelas, da televisão, facilitando esse intercâmbio de ideias e de gosto. Então, é muito importante que você tenha sempre artigos que se comuniquem com todo mundo. Porque estando aqui na Francal, por exemplo, você vai ter acesso a um público enorme de compradores do Brasil todo e até do exterior. Principalmente Conceição do Coité, que está presente aqui com um grupo de empresários e que faz a diferença quando a gente olha os produtos, porque sabe exatamente combinar cores, matérias e fazer disso a diferença. A Francal 2018 continua e no seu segundo dia, os expositores da Bahia continuam fazendo bons negócios. Aqui no estande, montado pelo SEBRAE, nós vamos conhecer a empresa Beatriz Calçados, que vem de Conceição do Coité. Meu nome é Mery Alberto Costa de Oliveira, mas todo mundo me conhece como Beto. Eu sou proprietário do Calçados Beatriz, de Conceição do Coité. Estou aqui na feira da Francal para fazer negócios. Sempre foi um sonho para todo microempresário, principalmente na área de calçados. Mas por dificuldades até de preços e dificuldades de viabilidade financeira, eu nunca fui adiante com isso. Mas agora, com o incentivo do SEBRAE e com o prefeito Assis, eles nos deram suporte para isso. E hoje eu agradeço muito a eles, pelo suporte. Hoje estou aqui na Francal. Estou apresentando aqui uma linha de rasteirinha, de sandália confortável, bonita e fabricada na nossa terra. Eu tenho também uma linha de tênis, uma linha de sandálias de salto. Então, isso tudo é produzido em Conceição do Coité. E isso me orgulha muito. Você aceita um catálogo. Volta para nós, tá? Tá. Obrigado, tá? Tá certinho. Meu nome é Lúcia Leite, sou gestora do projeto Cadeia da Moda, da Regional do SEBRAE Feira de Santana. Participei da palestra Como aumentar faturamento através da loja online. A capacitação é sempre importante na vida de um empreendedor, de um empresário. A importância de atrelar capacitações em um evento, tipo uma feira, é interessante porque ela está bem focada no segmento em que você atua. Aqui na Francal, a gente está tendo a oportunidade de ver diversas palestras que falam sobre ferramentas para ampliar a sua venda, tanto na loja física, como também, caso você tenha na digital, na online, design, tendências, né, tudo que há de novo, tudo que há de interessante que você possa aplicar na sua realidade. Então, a diferença desses eventos, que são bem focados, bem segmentados, bem stratificados, essa é a importância dos eventos numa feira. Através do projeto Cadeia da Moda, a gente tem levado diversas palestras, cursos, né, bem direcionados, bem focados para o segmento de moda. O nosso projeto abrange as cidades ali do Cisal, Conceição do Coité, Serrinha, vai um pouquinho até Tucano, e a gente também tem um atendimento na cidade de Ipirá, porque lá também é um polo, né, de produção em acessórios de couro. Negócios, formação e troca de experiência. É isso que empresários de Conceição do Coité e de outras cidades da Bahia estão fazendo aqui na Francal 2018. Nós vamos conhecer hoje Calçados Maria Isabel, uma das empresas participantes da missão empresarial, promovida pelo SEBRAE, em parceria com a Prefeitura de Conceição do Coité. É um sonho que nós tínhamos e que está sendo concretizado. Sempre tivemos vontade de participar de um evento de nível nacional, e hoje podemos participar de um evento de nível nacional e até internacional. É uma grande honra, com o apoio do SEBRAE e da Prefeitura Municipal, quero agradecer a esses parceiros que puderam patrocinar esse evento para a gente. Estamos superando a expectativa, a gente imaginava que nem ia estar fazendo muitos negócios, graças a Deus tivemos negócios, pegamos muitos contatos aqui na feira, e está sendo uma experiência única. A Maria Isabel surgiu de uma ideia de família, na verdade, eu já distribuía calçados no período, foi quando meu primo e sócio me fez o convite para a gente começar a produzir. Está completando 10 anos agora, em 2018. Em agosto de 2018, estamos completando 10 anos de Maria Isabel. Começou num quarto da casa do meu sócio. Alguns meses depois, foi aumentando o funcionário, fomos mudando de endereço, tivemos, eu acho que a quinta sede, hoje, graças a Deus, em galpão próprio, e com a quantidade de, uma média de 100 funcionários. A Feira Internacional da Moda, em calçados e acessórios, ainda não acabou deste ano e já tem data marcada para o ano que vem. Será que os empreendedores de Conceição do Coité vão voltar? Muito feliz, muito feliz, e com fé em Deus, ano que vem, vamos estar aqui, novamente, se conseguimos a ajuda, novamente, do SEBRAE e da Prefeitura de Coité, bom, se não, essa ajuda valeu, porque nos incentivou, né? Bem, a gente esperava um momento oportuno, e como surgiu agora o apoio da SEBRAE, junto à Prefeitura de Conceição do Coité, a uma feira dessa, uma feira internacional, aproveitamos o momento e, graças a Deus, estamos aqui, apresentando de melhor do que a gente tem, a qualidade nossa, e vamos buscar novos eventos, entendeu? Novas feiras, e estamos aí. Valeu, então? Valeu, com certeza, e espero que o apoio da Prefeitura, junto ao SEBRAE, governo do Estado, tudo venha nos apoiar, que essa empreitada é muito boa. Com certeza, para a gente foi uma grande satisfação estar aqui na Francal, pela primeira vez, no nível internacional, muito bom, e, com certeza, a dúvida vai voltar, várias, várias vezes, o que para a gente foi muito gratificante. A expectativa superou o nosso objetivo, a gente estava planejando um objetivo e a feira foi totalmente além do que a gente estava esperando. Para a Maria Isabel, foi uma experiência e tanto. Com certeza, e com certeza, no próximo ano, estaremos aqui novamente. Nós viemos com uma certa expectativa, que foram superadas, a gente tem feito um levantamento diário junto às empresas expositoras e esses resultados têm estado acima do que eles estavam esperando. Nós que agradecemos o apoio da Prefeitura de Coité, gostaríamos também que esse apoio fosse ampliado para as outras regiões. A gente hoje tem um empresário que vem por conta realmente própria e, de certa maneira, isso projeta o nome do município. O nome de Coité e da região lá do Cisal, dos municípios que estão aqui presentes, certamente ficarão na memória, na cabeça das pessoas que por aqui passaram. Negócios realizados, contatos feitos. Na passarela, a moda da Bahia. A missão baiana na Francal 2018 deu certo. De São Paulo, repórter Paulo Marcos. Agora eu bato no peito com orgulho A cidade tá linda de se ver A esperança voltou à brota Nosso povo honesto e trabalhador Povo de fibra, de garra e de valor Acredito na força dessa gente Que luta e que faz a sua parte Uma cidade melhor pra se viver É progresso pra mim e pra você Coité é tempo de crescer Uma cidade melhor pra se viver É progresso pra mim e pra você Coité é tempo de crescer Agora eu bato no peito com orgulho A cidade tá linda de se ver A esperança voltou à brota Nosso povo... Seja nos estandes A Francal 2018 Participantes da missão empresarial Promovida pelo SEBRAE Repórter Paulo Marcos Coité é tempo de crescer Coité é tempo de crescer